Fala, fiotes! Beleza? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Hoje voltamos com a série, né, com a franquia que mais amamos aqui no canal e eu tenho certeza que vocês já estavam com saudade, né? Isso mesmo, Assassin's Creed! Mas antes, já assassina o botão do like pra fortalecer o trabalho que fazemos aqui e se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e seja membro da nossa comunidade. Bom, pessoal, hoje aí rapidamente vamos bater um papo, né, aqui a respeito de tudo que vem acontecendo na mídia envolvendo o próximo game da franquia. Galera, eu não ia fazer vídeo, tá? Honestamente, eu já tava redigindo aí uma postagem pra deixar na aba comunidades e também nas redes sociais. Mas como o vídeo, né, geralmente aí tem um alcance maior, achei, né, por fim aí por bem fazer, tá? Eu quero explicar pra vocês o motivo pelo qual eu não tô mais cobrindo, né, os rumores de Gagnarok ou Kingdom ou o que você quiser, né? Vocês se lembram que num vídeo lá em dezembro, aqui mesmo no canal, eu comentei que se de fato o anúncio oficial for no início de 2020, né, poderíamos aí nos preparar porque janeiro seria o mês aí que nós teríamos uma avalanche de supostos vazamentos e rumores pra baixo e pra cima, né? Quem se lembra disso aí? Pois é, cara, dito e feito. Mal chegamos ao final da primeira quinzena do mês e quanta coisa, tipo, quanta coisa mesmo, né, pintou na internet alegando serem aí vazamentos do próximo jogo, não é verdade? Nessa semana mesmo que passou, né, a gente viu aí uma nova notícia por dia, cara, como isso? Pois é, é. Bom, como vocês sabem, quase todas elas foram comprovadas como fake, né, vamos citar algumas aí? Ó, tivemos a imagem na GameStop, né, com uma versão do jogo que logo em seguida provaram ser uma imagem manipulada e que o anúncio, na verdade, era de outro jogo. Depois tivemos a mesma coisa agora na Amazon, né, o mundo parou, falou, caramba, tá todo mundo vazando. Não era nada. O autor da imagem explicou dias depois aí no Twitter por que ele fez aquela montagem, algo como um protesto contra os editoriais. A gente falou sobre isso aqui no canal, né? E recentemente aí mostraram aí uma imagem borrada falando que era gameplay do próximo game. Ah, caras, meu, pelo amor de Deus, né? Na moral mesmo. Eu tava até comentando isso com o meu amigo Guru, vocês conhecem o Guru do Combo e tal, nesse final de semana, que essa imagem, velho, de longe, de longe seria algo oficial. Em pleno 2020, onde a gente tem aí o print screen de tela, né, celulares que gravam imagens em até 4K, 60 FPS, e tiram fotos também nessa mesma qualidade. Meu, vocês acham mesmo que essa imagem seria real, velho? Ô, na moral, guys, no mínimo, o cara que tirou essa foto, ele tava fugindo da polícia, se isso fosse realidade, né? E olha que nem assim a foto sairia tão ruim. Enfim, logo foi provado também que a foto era montagem e até detalhes de como ela foi feita, né, surgiu no Twitter. Caras, por conta desse tipo de coisa, pessoal, eu não tô mais trazendo rumores de Ragnarok, tá? De Kindle, enfim, do próximo game aí, tá? Eu vou procurar me abster disso aí o máximo que eu puder, tá, galera? Inicialmente, eu tava muito empolgado, vocês sabem, né? Eu trouxe aqui no canal muito aí dos primeiros rumores barra vazamentos que apareceram. Mas, honestamente, eu cansei, tá? É muito material feito pra enganar o consumidor, enganar, primeiramente, né, os fãs que tão na sede pelo novo título. E eu resolvi não fazer mais parte disso, cara, até que algo, tipo, muito sólido, né, seja revelado ou, de fato, vazado, tá? Atualmente, aí, a gente tá com uma crescente astronômica no canal por conta dessa temporada que estamos fazendo de The Witcher 3. É, e a gente tá consumindo isso junto bastante aqui. E até agradeço, viu, pessoal? Agradeço de coração cada um de vocês que tem apoiado o nosso trabalho nisso. Eu sempre quis trazer esse jogo no canal, mas por termos aí uma boa experiência, né, em tentar mudar o conteúdo e nada vingar, eu deixei pra lá. Até que saiu a série, meu hype explodiu e eu dei a cara, falei, agora vai. E deu certo, cara. Vocês tão curtindo, eu tô curtindo muito também. Obrigado, tinha que agradecer. Por conta disso aí, muita gente tá pensando que eu não tô mais cobrindo, né, os últimos rumores, porque eu fiquei desinteressado em Assassin's Creed, agora eu só tô interessado em The Witcher 3. Não, cara! Que isso, velho! Não! Muito pelo contrário, tá? Assassin's Creed sempre, eu bati o martelo nisso antigamente, bato hoje, tá? Assassin's Creed sempre vai ser o foco principal do nosso canal, pessoal. E eu canto isso pra vocês há anos, né? Só que no momento, não tem conteúdo, caras. Não tem. Com o Odyssey, né, a gente espremeu junto aqui tudo, tudo o que ele podia, né, oferecer, tudo o que ele tinha pra nos dar, nós esprememos aqui. Chegou a um ponto que o Leo, assim, magicamente, né, tava tirando leite de pedra, cara. Diferente, né, do que possa parecer pra vocês, eu tô, sim, muito, tipo, muito empolgado pra ter algo concreto em mão sobre o próximo jogo, né? E digo mais, tá? Eu tô, sim, mais antenado que nunca, tá bom? Eu tô, sim, antenadíssimo a respeito disso tudo, mais do que vocês imaginam, caras. No entanto, né, eu não vou trazer mais conteúdos que no final, sem intenção alguma, acabam aí por brincar com o hype de vocês, cara. Se eu tiver errado, me julguem, tá? Comentem aí, o espaço é de vocês, tá? Mas eu não concordo com isso, cara. Querendo ou não, né, como eu falei aí, sem ter essa intenção, a gente acaba prejudicando vocês que ficam aí num hype absurdo, assim como eu também, como quando descubro sobre o assunto, né, pra trazer aqui, e depois isso se prova fake, cara. Então, assim, eu fico muito puto, porque antes de vocês, eu também fui tapeado pela mídia, tá ligado? Eu vi primeiro, cara, fiquei na saga, vim aqui, montei o conteúdo, passei pra vocês, mais trocentas pessoas, ficou na saga e no fim, à toa. Então, chega. Eu vou tentar me manter longe de tudo isso aí, caras. Na real, quando sai um rumor, né, e ele for diagnosticado um fake positivo, tá ligado? Então, farei questão de vir aqui e falar pra vocês que é fake, pra que vocês não caiam mais, né, nessas coisas, nessas publicações mentirosas que estão surgindo aí aos montes, é. E na maioria das vezes, não é nem culpa da galera que tá repassando, tá ligado? A galera do editorial, a galera dos vídeos, não. Mas é culpa de quem cria o conteúdo com já veneno na veia, pra ver o circo pegar fogo, tá ligado? Então, como a gente, até que a Ubisoft fale, de fato, o que é verdade e o que não é, ou até que vaze, né, algo muito concreto, cara, não dá pra ficar mais nessa. Vocês se lembram, né, de como foi o vazamento oficial do Assassin's Creed Odyssey? Cara, surgiu fotos de camisetas oficiais, depois de chaveiro, né, cara, isso foi um vazamento, assim, incrível, palpável, e a Ubisoft não teve outra maneira de argumentar contra, né, e por isso, revelou o jogo, que até hoje, bato na tecla, que não era a hora. Odyssey não seria revelado quando foi, caras. Origins nem sequer tinha um aninho de vida, caras. Tinha muita lenha pra queimar, se simplesmente os produtores quisessem, né, mas vazou, não tinha jeito mais como segurar, lançar o jogo. Cara, é um vazamento desse peso que eu quero trazer pra vocês quando surgir, se surgir. Caso não, vamos ficar quietinho aqui com o nosso The Witcher 3, curtindo, de boas as dicas, até a Ubisoft revelar. E aquela coisa, né, pessoal, toda essa avalanche de coisas surgindo, tudo agora, tal, só mostra, né, só nos dá quase que certeza de que realmente a revelação oficial do jogo tá muito próxima. Se for segundo os vazamentos, né, os rumores lá do ano passado, inclusive eu trouxe aqui, que vai ser mostrado aí na Playstation Meeting, né, algo assim, no próximo mês, cara, então é por isso, tá explicado, porque esse montarel de coisa, né, cada um tentando ganhar seu espaço aí, por conta de mentiras. Mas, enfim, pessoal, eu não vou me estender mais, já quase 10 minutos aqui, era isso que eu queria falar pra vocês, tá? Não se preocupem, tá? Galera, vocês não precisam se preocupar que o canal Gamer Liu Games vai continuar sendo o seu portal número 1 no Brasil pra conteúdo audiovisual sobre a franquia. E se preparem que quando o game sair, meus amigos, ninguém mais vai dormir, cara. Teremos todo tipo de conteúdo que vocês possam imaginar, tá? Não se preocupem, aqui ainda é o lugar certo pra você vir buscar informações sobre a franquia Assassin's Creed, tá ok? Pessoal, aquele abraço, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, tá? Comentem aí também que o feedback de vocês é importante, tá bom? E lá no Twitter, o Liu espera vocês. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!